Oh Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe, volta Rita que eu retiro a queixa Sua festa tá batendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama droga de tamanho sem você no meu colchão Sua perfume tá infectado nesse quarto escuro Que saudade desse estilo e de se enganar nesse álcool puro Rita, eu desculpo tu Você sabe que eu não lhe quero mais e você tá insistindo Pode seguir sua vida que eu vou começar a seguir a vida Rita, eu te perdoa Rita, volta pra mim Eu te perdoa Oh Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe, volta Rita que eu retiro a queixa Por que tu tá frio? Oh Rita, por que eu tô sofrendo? Faz comigo não Mas eu não me deixe Se a linda dança a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é que sai Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Chegaram por conta pra mim Aqui ela me, aqui ela me, que se ainda te amo, eu tenho a missão de que eu te perdi. Aqui ela me, aqui ela me, sacado de madrugada, chegaram por conta pra mim. Aqui ela me, aqui ela me, que se ainda te amo, eu tenho a missão de que eu te perdi.